Nós estamos recebendo agora aqui no Notos Estúdios, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreira, nosso entrevistado do dia, para falar justamente de obras, prefeito. Ontem pela manhã a gente estava preparando esta reportagem, aí a gente agendou com a sua assessoria, uma entrevista, não tinha nada combinado, mas olha só, né? É interessante ver isso, a satisfação da população em relação às obras que estão em execução na cidade. São muitas obras, inclusive o senhor chegou com um mapa aqui, com uma lista de mais de 80 obras em andamento. Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, em seu nome, cumprimentar toda a diretoria do RCN. Em nome de todos aqui, cumprimentar todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, a todos os internautas, Marquinho aqui também, em nome dele aqui, os demais colegas, toda a equipe da Prefeitura Municipal. Realmente, quando nós falamos em obras, é claro que isso mexe, né? E quem que não quer uma melhoria no seu bairro, na sua rua, naturalmente, né? Tendo em vista que, como nós ouvimos há poucos aí, um dos moradores há muitos anos, o que era aquele local e o que está sendo transformado, isso não é diferente em alguns bairros da nossa cidade. Claro que nós gostaríamos, neste momento, de todos estar falando a mesma coisa, mas também somos limitados e também temos que ir em busca de recursos, né? E só o recurso oriundo do município é impossível nós realizarmos essa total de obra. Que nem aquela lista que nós estávamos aqui, está aqui em minhas mãos, são 83 obras, né? É muitas obras, né, prefeito? É muita obra. Por que de tantas obras na cidade? Qual é o segredo para isso? Olha, o Ana e a todos que estão nos acompanhando, isso aí é uma interlocução, um bom relacionamento entre o prefeito e o governo do estado. E ao mesmo tempo entre alguns parlamentares, né? Diga-se de passagem, isso é muito importante nós fazermos uma leitura e um esclarecimento aos ouvintes e aos internautas. Tanto o governo do estado e presidente, eles não têm obrigação a fazer obras em nenhum município, tá? Em relação de que forma? O governo federal, o presidente, ele passa o aporte aos estados e aos municípios que é de competência da parte da saúde e da parte da educação. E o governo estadual, ele repassa aos municípios o ICMS e o Fundersul. E os prefeitos que assim seguem à frente. E qual que é os recursos a nível federais? É através dos parlamentares. Sendo o quê? Deputados federais e senadores, né? E qual forma que é a nível de estado? Temos deputados estaduais que são diferentes. Os recursos são menores. Né? Pra vocês aí que não têm um conhecimento, Eu não sei pra quanto foi o valor geral de um deputado federal. Mas anteriormente era de 16 milhões e 800 mil reais as emendas deles anual. Claro que aí tem aquela intermediação via ministério. Alguns parlamentares conseguem mais, tá, Ana? Não diferentemente também a nível de estadual. Os estaduais tinham um milhão e meio. Até que na época que eu era deputado, né? E sendo que sempre 60% é destinado à saúde. 40% é aportado talvez na educação ou algo em infraestrutura. Então, diga-se de passagem, os valores hoje dos deputados estaduais são muito pequenos. Entendeu? Não consegue um deputado hoje, se ele for dividir pra 30... Nós temos 79 municípios. Se ele for dividir pra 30 municípios, Digamos aí que vai corresponder a 50 mil reais, né? Cada município, então, na verdade, fica inviável. Mas tem aquele deputado que ele também tem um apreço via governo e deputado que acaba arrumando um recurso via governo direto aos municípios, né? E como o Guerreiro tem esse bom relacionamento com o governador Reinaldo Azambuji e a equipe, nós conseguimos volumes e volumes em parcerias. E o que ocorre? Os recursos, tanto a uma parte do ICMS e da parte do Fundersul, nós investimos na parte rural, o Fundersul, e o que nós estaríamos destinando é 100% em obras do recurso oriundos de ICMS, tanto do município e tanto de repasse, nós implementamos na saúde, na educação, no esporte, no agronegócio, no meio ambiente e, enfim, em todas essas pastas. Nós conseguimos implementar mais, portanto, é, hoje, a educação nossa, hoje, ela é referência não somente aos demais 78 municípios, mas a nível de Brasil, ela é referência. Inclusive, ontem nós mostramos aqui uma reportagem, inclusive foi até manchete do Jornal do Povo de sábado, falando que Três Lagoas, inclusive, é a nona cidade do Brasil, gente, a nona cidade do Brasil, entre os municípios com melhores investimentos no meio ambiente, saneamento, na educação, foi destaque também, e na governança. Então, você vê, olha a importância de Três Lagoas, é um instituto que realiza uma análise com base na questão de coleta, de esgoto, no IDEB, investimentos na educação, investimentos na saúde, e coloca Três Lagoas em destaque entre os municípios do Brasil. Olha a importância de Três Lagoas e desses investimentos para a qualidade de vida. E quando a gente fala de obras, né, prefeito, significa qualidade de vida. Então, essa parceria que o senhor coloca com o governo do Estado é fundamental para que Três Lagoas esteja nesse bom momento? É, realmente, é como você acabou de dizer, nós estamos em nono lugar. E vocês, ouvintes, vocês, internautas, sabem quantos municípios é composto o nosso país? É 5.570 municípios da federação. Olha para vocês terem uma ideia. Então, nós Três Lagoas... Isso eu não estou dizendo eu, prefeito, não, Ana. Todos nós devemos nos sentirmos orgulhosos. Então, em relação ao que eu estou lhe dizendo, toda vez que eu venho até um microfone fazer algo de transmissão, eu não venho aqui conversar conversas fiadas, invenção, não. Nós trabalhamos com muita seriedade. E por conta disso que nós temos hoje esse respeito junto ao governo do Estado, junto aos nossos parlamentares. São todos? Não. Não são todos, tá? Na verdade, a gente ainda... Eu, por diversas vezes, eu tenho comentado, com todo respeito, o brasileiro ainda, ele não... Com todo respeito, tá? Não sabe votar. Essa é a grande verdade. Alguns não sabem votar. Por conta do quê? Eles não olham quem é o parlamentar que realmente trouxe algo ao seu município. Simplesmente isso. Ele vota por questão que outros levou o nome daquele... Então, na hora da cobrança, eles não vão cobrar o parlamentar a quem ele votou. Na verdade, como eu até esses dias atrás eu me referi, quando, em alguns momentos, eu citei o nome do então futuro candidato a governo, tal. Né? Aí, lá de cima, disse, talvez, diga-se de passagem, o nome do outro candidato. Quer dizer que eu fiquei sentido por conta que, talvez, o que o guerreiro disse aqui é... Não, não, não 100%, tá? Não posso, num momento algum, deixar isso fazer um tipo de desagrado. Não. Tem muitas pessoas que seguem o guerreiro. Mas as pessoas aqui não ligam pra governador, não ligam pra deputado federal, e nem pra senador, e nem pra ministro, e nem pra presidente, né? Então, não ligam. E se ligar, ninguém consegue falar. Aonde que vem recorrer? É ou os secretários, ou o prefeito, ou os vereadores. Então, o que nós recomendamos, o que nós falamos, é que nós queremos o bem de Três Lagoas. Eu, na verdade, nós estamos finalizando o mês de outubro, novembro e dezembro. É... Na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, vai, digamos-se, de passagem 26 meses, mano. 26 meses, apenas. Entendeu? Três Lagoas tem que continuar. Mas não por conta disso, que eu posso dizer, ó, pra mim até aqui tá bom. Não tá bom, não. Aonde ainda, diga-se de passagem, nós temos muitos bairros que tem pavimento, tem saneamento. Já recebeu o recapiamento hoje pela manhã. Passei, nós estamos finalizando o Nossa Senhora Aparecida, que foi um projeto que eu apresentei ainda do ex-secretário, que era da pasta de infraestrutura do Estado, que é o Eduardo Riedel. Tanto Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont 1, Santos Dumont 2 e São Carlos, e Pacaraí, Bela Vista e Santa Luzia. 18 milhões. Pois é, a gente até vai detalhar um pouco essas obras, prefeito, até pra que as pessoas possam ter um pouco de conhecimento do que está acontecendo em Três Lagoas, dos investimentos que estão em execução. É o momento da gente prestar contas e é importante essa prestação de contas pra você, contribuinte, que paga o seu IPTU, os seus impostos, saber onde o dinheiro está sendo aplicado. Os dinheiros que o município recebe, a gente sempre fala tanto de recursos, Três Lagoas tem uma boa arrecadação, mas é importante saber onde essa arrecadação é aplicada. A gente tem imagens aí, Antônio Luiz, inclusive, dessa região do Santos Dumont, do Parque São Carlos. E a gente até cobrou outro dia aqui, prefeito, falando justamente sobre isso. As ruas do Nossa Senhora Aparecida estão esburacadas. Agora a gente está vendo, inclusive, em imagens, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, que o recapeamento foi iniciado. Sim, já estamos finalizando ali o Nossa Senhora Aparecida. Na verdade, o que que é, o Ana e a vocês que estão nos acompanhando? A cidade, no modo geral, ela estava um caos. E não é com 24 meses, 48 meses, 60 meses, pra que você dê conta da resultado ao mesmo tempo. Quando assumi a administração, um dos primeiros pilares, qual que era? A educação e a saúde. E organizar a máquina, entendeu? Hoje nós temos uma máquina, uma prefeitura organizada. Ela tem um sistema de funcionamento, não é 100% como uma empresa privada, mas eu posso dizer que ela está dentro da casa de 75% em funcionamento, como se fosse uma empresa privada ou até mais. Então, pra vocês que vêm todo esse resultado, só não vê quem não quer. Essa é a grande verdade. Problemas existem? Existe, Ana. E o problema 100%, o Guerreiro vai finalizar com 26 meses? Não vai. Mas a importância maior é que nós deixamos projetos e bom andamento futuramente pra que os outros dêem sequência. Em relação ao quê? Eu vou dar um exemplo aqui, Ana. Não é só obras novas. Eu tenho que cuidar daquilo que está pronto. Quando nós assumimos no primeiro mandato, nós tínhamos escolas, cozinha que estava interditada, que não podia fazer merenda. Será que alguém lembra? Entendeu? Então, hoje nós temos uma das melhores cozinhas. A cozinha anteriormente das crianças, na verdade, era um terceirizado, é que a comida nem era feita dentro das escolas. Olha só. Pra você ter uma ideia, era uma cozinha fora, que esse alimento chegava até hoje. Hoje não. Hoje esse alimento, ele é feito dentro da própria escola, com quatro refeições. Então, isso é através do quê? Quando você disse aqui, você ouvinte aí, que alguns dizem assim, olha, Três Lagos tem uma arrecadação, vamos lá, tá? Tem uma arrecadação de 900 a 1 bi. Pronto. Será que é só arrecadação? E 5 mil funcionários não têm que receber? E as ambulâncias, os carros, os caminhões, as máquinas que estão trabalhando, que não são poucas, elas são movidas o quê? Mesmo se fosse a água, tem que pagar a água. Então, vamos resumir, vamos ser bem objetivos. Hoje a nossa folha de pagamento, o ano aumenta, é 404 milhões. Olha, pra você ter uma ideia, né? 404 mil reais ano, né? Pra você ter uma ideia, quase meio milhão, né? Então, aí a saúde, 190 e poucos mil, né? Que, digamos, aí vem a educação, quase elas disputam igual. A assistência social, 35, também 35 milhão, pra poder alcançar todas essas demandas. Se você somar todo esse recurso, 190 e poucos milhão, 185 milhão da saúde, 404 milhões da educação, foi embora o orçamento. Sobrou muito pouco pra podermos nós darmos manutenção na máquina. Então, de que forma que é feito esse malabarismo? É com parcerias. E eu acompanho o orçamento do município, há muito tempo, faço matéria sobre arrecadação, e a gente tem visto que nos últimos anos, pela primeira vez, a pasta da infraestrutura é que tem recebido um dos maiores recursos. Claro, primeiro educação e saúde sempre, e depois vem a infraestrutura, coisa que não acontecia. Era em outros orçamentos que eu acompanhava as prestações de conta. Nos últimos anos, a gente tem visto que a infraestrutura tem tido um investimento muito importante, por isso talvez se justifique essas obras também. Sim, é claro. E eu estou aqui, estou falando com uma pessoa que estuda. E já imagina só se eu venho falar conversas pelos cotovelo aqui, sem conhecimento. Quer dizer que você me enganha, eu aqui, né? Pelo seu conhecimento. Orçamento eu conheço. Realmente é o que você disse aí. Você entendeu? As pessoas dizem assim, vamos dar, vou dar um exemplo aqui, que a Ana e o Totó, vocês ganham 5 mil reais por mês. Olha só, dá para vocês comprar uma caminhoneta zero quilômetro. Mas tá bom, você não tem despesa para você chegar até aqui, você não tem despesa na sua residência. É natural isso, gente. Então, hoje nós temos uma demanda, nós temos principalmente no nosso CIS, isso é até importante, o Ana e a você, ouvinte, nós cumprimos todas as metas, tá? Nós estamos acima do índice, tá? De cumprimento das metas. É, temos algumas pessoas que estão em busca de vaga para as suas crianças. Temos. Se Deus quiser, logo em breve, nós estaremos aí com o CI, a Cássia, o Iti e a São João das Flores. Vamos construir outra ali, próximo aqui ao Montanini também, para poder estar desafogando. Se não fossem empresas ruins que tivessem entrado, participado de licitação, nós já estávamos em pleno funcionamento. Mas por conta da pandemia, muitas pessoas perderam a sua renda e algumas pessoas dessas, Ana, estavam com seus filhos em CIS particulares, escola particular, portanto é. E tem algumas que não tanto é pela renda, é que a qualidade da rede municipal, pública, ela está tão boa que muitos migraram, deixaram de pagar o particular para poder deixar os seus filhos na rede pública, né? Não é diferente, claro que nem Deus agradou a todos, né? Que eu sempre tenho até colocado, a saúde, você claramente sabe disso, muitas entrevistas, nós nunca vamos conseguir alcançarmos 100%. Quem quer que seja o político, o candidato que ele disser que ele vai resolver o problema da saúde, ele está mentindo 100%, que não resolve. Nós, por mais que nós esforçamos, nós chegamos a 80%, mas não 100%, porque todo dia tem um caso novo. E sempre tem uma pessoa insatisfeita, que ela não é satisfeita nem com ela. O dia que ela não acha ninguém para ela criticar, ela olha no espelho e fala dela mesmo. Nós temos pessoas desse nível. E, na verdade, o que ocorre? Hoje nós temos, anteriormente nós tínhamos uma única farmácia central, quando nós assumimos. Hoje nós temos 37 farmácias para você fazer uma avaliação geral, para poder facilitar todos os bairros, né? Mesmo, falta algum medicamento? Falta. Mas é por culpa da gestão? Não. O Ministério da Saúde, ele não fez o reequilíbrio, não reajustou algumas tabelas e, por conta de toda a questão da pandemia, de guerra, os insumos que vêm de outros países subiram muito, houve muito aumento. E a tabela, ela, a Sinap, do Ministério, ela permaneceu a mesma. Os laboratórios não têm interesse de vender, porque eles estão no prejuízo. E isso acaba sobrando para quem? Sofrendo os municípios que não conseguem comprar, por mais que tenham dinheiro. Mas, o resultado, ele é positivo. Hoje, em vários aspectos. Até eu posso firmar aqui que eu vejo empresário, pecuarista, em postos de saúde, para consulta. Eu vejo empresário, pecuarista, pegando o seu medicamento lá na unidade, na farmácia dos postos de saúde. Por que ele está indo lá? Porque ele sabe, para mim, eu me sinto honrado. porque é um tratamento de qualidade. A fila existe em todos os aspectos. Ela existe, tanto no particular, como na rede pública. Não adianta você querer sair daqui, ir ali a um consultório, querer se consultar. Não vai, não. Você vai ter que marcar para 15, ou 20, ou 30 dias. E quando chegar a sua vez, ainda dos 30 dias, você vai chegar lá, vai ficar sentado, talvez, uma hora, uma hora e meia lá também. É assim que funciona. Agora, não é porque é poder público que isso tem que ser atendido na hora. Tudo existe, uma demanda. Abrimos agora uma nova unidade de saúde, lá na Chácara, é, Eldorado, para desafogar o Maristela, que ali já era para ter sido aberto há muito tempo. Mas, por conta do quê? de empresa irresponsável que participa de licitação e acaba não concluindo a obra, só trazendo o transtorno ao município e isso acaba tendo esse retrocesso, mas está em funcionamento. Então, nós nos esforçamos, toda a equipe, isso é uma construção de várias mãos. O governo tem ajudado muito na parte do hospital, na parte do município. Então, essa parceria, ela se faz necessária. Três Lagos ficou órfão, tá, Ana? E a vocês ouvintes, Três Lagos está órfão de deputados estaduais, deputados federais, agora não pode ficar órfão de governo, entendeu? Então, aí é um retrocesso maior ainda. Eu não peço nada para mim, eu peço para Três Lagos, porque eu amo Três Lagos, entendeu? Então, as pessoas não... Eu não preciso dizer aqui a família Três Lagoense que eu me esforço, que eu... Isso é nítido, você entendeu? Então, nós pegamos bairros hoje que ninguém tem coragem, não teve coragem, com todo respeito, de fazer o que eu estou fazendo. Um quarteirão hoje com drenagem, ora para você ter uma ideia, ele corresponde a três quarteirões de pavimento sem drenagem. Então, o que eu faria sem drenagem com o valor de um quarteirão, eu faria três quarteirões de pavimentação, entendeu? Então, são obras que aparecem, né, prefeito? Drenagem, geralmente, as pessoas não fazem, tanto porque não aparece e fica enterrado, mas resolve, gente, o problema dos alagamentos. E nós vamos só no intervalinho, prefeito, que já já a gente vai voltar para falar. Antônio Luiz, a gente tem imagens, inclusive, aí, da Avenida Custódio Andris, antes e depois. Agora, em a pouco, nós mostramos, exibimos uma reportagem falando sobre as obras. Olha como que era a Avenida Custódio Andris, olha a poeira, a terra que era e vocês viram como que está essa avenida por onde passavam os trilhos atualmente. Que mudança, né, prefeito? É, realmente, é uma transformação, né, Ana? Eu acho que, principalmente, quem mora naquela região, que ela vivenciou todos os momentos quando ali ainda existia a parte das brita, dos trilhos, da linha, aquele matagal, que era praticamente esse local aí, era um descarte de lixo, né, acumulado, e aí, na nossa primeira gestão, já regaçamos as mangas, mesmo sem termos condições de maquinários, mas começamos a darmos uma nova cara a essa região e uma qualidade de vida aos moradores dessa região aí. Olha que algo mais lindo que temos ali. Graças ao quê? É uma parceria com o governo do Estado. Ali é uma parceria, nove milhões do governo e os outros nove milhões somos nós do município, né, onde nós vamos alcançar, vamos ultrapassar, chegarmos após o cemitério, né, chegando praticamente ali entre o bairro Vila Verde. Vai até lá, Vila Verde. Ela vai passar a avenida a Maria Guilhermina Estevam, ela vai interligar na última rua de acesso ao condomínio Orestinho. Olha! É, ela vai... Então não vai ser só até ali no comecinho, não? Não, não, ela vai ultrapassar o cemitério aproximadamente uns 200 metros o final do cemitério, ela vai chegar na última rua que dá acesso ao condomínio Orestinho. Que maravilha, hein? Olha pra quem mora nessa região da cidade, agora vai ter um caminho, Antônio Luiz passa por ali todos os dias, melhorou, né, Antônio Luiz? Ela vai, na verdade, essa avenida, ela vai desafogar a Protássio Garcia Leal, ela vai desafogar a Avenida Clodoaldo Garcia, ela vai ficar com um fácil acesso à BR-262, você vai ganhar tempo, tanto ao sair e ao entrar. claro que se alguém me perguntar, olha, vai pavimentar, chegar esse asfalto até na rodovia lá em cima, não vai, por conta do que? São áreas de, eh, rurais e que nós temos muitas obras ainda a fazer de pavimentação e drenagem em vários bairros que não foram contemplados, então eu não posso dar esse luxo pra chegar até lá, que nem vamos se pôr, o bairro, talvez, com certeza, nós temos centenas e centenas, milhares de ouvintes do, eh, aqui da, parque da exposição, ali do jardim, Vila Alegre, Vila Alegre, né, olha, ali o bairro Vila Alegre, eh, foi dividido em cinco etapas, eu tenho recurso pra duas etapas, então deixar isso bem esclarecido pra todos vocês, eu fiz o projeto ali, eu tô terminando mais três projetos das três etapas, duas etapas eu tenho, como de fato nós já comentamos que eu organizei quatorze milhões e trezentos mil reais que oriundos de emendas de bancadas federais, com mais cinco milhões de aporte do município, que nós vamos atender, diga-se de passar, já tá pavimentado, tá, Egídio Tomé, mas só pra vocês terem um exemplo aí, da Egídio Tomé, a Capitão Olinto Mancini, toda aquela região do bairro Vila Alegre, chegando na Ranufo Marques Leal, vai ser toda pavimentada, pavimentada, e não é a pavimentação apenas, é a drenagem, aonde moradores ali sofrem após uma rua, não me lembro o nome dela, da Euride Chagas Cruz Acima, que fica acumulado água ali semanas e semanas, e aí a rede de saneamento, ela é baixa, conforme o volume de água da chuva, ela desce na rede de esgoto, e aí ela dá explosão, entendeu, aonde ficou dor toda naquelas quarteirões ali, então, na verdade, passa a ter ali um desconforto, só, apenas, não, não ter uma qualidade de vida às pessoas, então, ali, eu já estou com o recurso de emendas parlamentares, e a segunda etapa, Ana e a vocês, ouvinte, é ali atrás da exposição, aonde nós vamos seguir na direção do posto de saúde, e fazer um extravasor daquele piscinão existente, vou interligar ele na, na, na avenida, a antiga avenida Ponta Porã, cruzando o semáforo da Egídio Tomé, levando ele lá pro Sete Sul, porque é uma bacia ali, então, pra dois projetos, eu tenho, não tenho pra três. Pois é, e por falar em obras de drenagem e piscinão, Antônio Luiz, a gente tem imagens também aí de obras na Jari Mercante, olha só, os piscinões aí, esses piscinões que serão construídos, já começaram, na verdade, né, prefeito, e vai resolver parte do alagamento nessa região da Jari Mercante, que é o sonho, o asfalto, e resolver esse problema do alagamento, né? É, aí, a Jari Mercante, né, a Jari Mercante, quando nós falamos em Jari Mercante, nós não estávamos falando conversa aos ventos, é claro, ah, mas demora, 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 nós demoramos nove meses para nascer, e mais alguns meses para agatinhar, e mais alguns meses para andar, e mais alguns meses para falar, imagine só quando nós se falamos em projeto, eu fiz toda a alteração desses projetos, porque esse projeto, Ana, você mesmo sabe disso, e muitas pessoas teve conhecimento que era de um financiamento do Banco Caff, por conta da pandemia, o Tesouro Nacional não aprovou nenhum dos financiamentos, não somente o D3 Lagoas, geral, do modo geral, pois bem, da forma que nós havíamos já dito isso, esse compromisso com as pessoas daquela região, eu não vou ficar aguardando novo, novo trâmite sobre o Banco Caff, eu fiz algumas alterações para diminuir o custo, né, que o primeiro projeto não tinha os piscinões, e aí eu levei até o governador Reinaldo Zambugi, era o ex-secretário ainda, o Hidl, na época da secretaria da Gessu, que eu precisaria de mais uma ajuda deles, para poder resolvermos o problema existente do Jardim Alvorada, JK, que essa água, quando fala Jari Mercante, não é a água da Jari Mercante, o Ana, é a água que ela vem aqui da Avenida Antônio Trajano, da rotatória do aeroporto do bairro Paranapungá, ela vai descendo em toda aquela extensão, ela passa na etapa do Vila Nova 2, ali na Wilson Carvalho, Viana, que é o mesmo problema existente lá do Vila Alegre, que a rede de esgoto também, ela passa a absorver a água da chuva, explode tudo naquela região, e aonde ela desce, ela vai, ela abastece o piscinão do Cangalha, ela explode e também ela começa a invadir as residências do JK e o Alvorada, por que o Alvorada? O Alvorada, a galeria que cruza Capitão Olinto Mancini, não comporta o volume de água. Pois bem, o projeto anterior que era da Jari Mercante, a rua, tanto do lado direito e do lado esquerdo, ela foi desenvolvida com seis metros, na verdade, penalizou comercialmente, futuramente, que era o projeto do Banco Café, que seria um canal no meio do canteiro. eu modifiquei, a avenida vai ficar com nove metros cada via e aí onde nós desapropriamos vai ser construído três piscinões. Levei ao governador, ele aportou quinze milhões, nós com dezoito milhões, que a obra ali nós vamos concluir ela com quarenta e cinco milhões para você ter uma imaginação. Isso é drenagem e asfalto, drenagem e asfalto, da Jari Mercante, tá? E aí, a etapa dois da Vila Nova, que é da Wilson Carvalho Viana, diga-se de passagem para que eles tenham mais um conhecimento ali, a Egídio Tomé é a etapa dois da Vila Nova, são mais sete milhões e oitocentos que o governo também já tem o compromisso com Três Lagoas para fazer a etapa dois da Vila Nova. Vocês aí do Jardim Alvorada, a primeira etapa Jardim Alvorada foi com cinco etapas, a primeira etapa o governo já aportou quatro milhões e oitocentos, após a Avenida Jari Mercante estiver pronta para poder absorver a água. Por que que as pessoas dizem assim? Por que que o Jardim Alvorada não é pavimentado nas regiões? Porque não tem a drenagem na parte de baixo, agora vai ser possível realizar. Então, toda essa parte da escavação é a nossa equipe de Três Lagoas para economizar o recurso. aí, como de fato do quartel até o Wilson Carvalho Viana, ela precisaria fazer toda a canalização da drenagem da Wilson Carvalho Viana, mais seis milhões. Aí, eu pedi para o governador para ele ver se era possível comprar a área ali, uma área que nós fazemos é a duplicação da via de acesso ao balneário. Então, como já estava em pleita eleitoral, ele aumentou mais seis milhões para o Wilson Carvalho Viana e no lugar desse recurso conforme nós fizemos a aquisição da área. Então, ele aportou para comprar aquela área ficando vinte e um milhões Jari Mercante e os Carvalho Viana mais sete milhões e oitocentos ao total ali ultrapassa trinta milhões de reais do governo do estado e nós dezoito milhões. Guerreiro, aonde que vai ter a obra? Nós vamos chegarmos ao município da Wilson Carvalho Viana até Antônio Estevão Leal, Ana, ali no bairro Acácia. Nós vamos pavimentar a Baldomero Leituga da Jari Mercante a Ranufo Marques Leal e sentido a rodoviária mais quatrocentos metros da Baldomero Leituga. Então, aquela região basicamente... A gente tem imagens inclusive, Antônio Luiz, essa região do Jardim das Acácias, essa região da cidade então será também beneficiada, né? Toda essa região de Três Lagoas. Olha só, é uma área grande nessa região da Jari Mercante, Baldomero Leituga. Esse local é crítico. Aí é. Esse local aí é crítico. A Jari Mercante, né? É, com a Baldomero, esse cruzamento. Aí vai ser toda pavimentada. É próximo ali o condomínio Dom Elchal. Isso. Ali na frente vai ser construído também uma bacia de contenção. Só nessas regiões aí são três bacias, Ana, que vai ser construído. Lá na frente, uma aqui no Santa Júlia, outra, e lá onde nós estamos fazendo a escavação. mesmo sem nós fazermos ainda a pavimentação da Jari, eu já quero ocupar o primeiro piscinão que nós estamos escavando já pra segurar a água agora de dezembro e janeiro. Maravilha, né? Uma região que tanto tempo existe, tantas casas e até hoje não tem asfalto, né? E tem esse problema do alagamento. É, você falou ali o Oiti e a Cássia é 100% também, tá? É 100%. Nós já fizemos 11 quarteirões da Cássia que não precisava de drenagem. Ali já tem 9 milhões também de parceria e 8 milhões do município que nós vamos fazer a drenagem do Oiti e a Cássia canalizando no piscinão que nós vamos abrir no Santa Júlia. Né? Então, você vê. Eu tenho um desenho geral já na minha cabeça toda o que é de obra, o que que não é, de que forma que vai ser, de que forma que não vai ser. Então, já todo desenhado. Fora aqui, com certeza muitos nesse momento ouvintes do bairro São Carlos, né, Ana? E aqui não vai falar e eu falo constantemente bairro São Carlos a outra frente a outra empresa da macro drenagem que vem cortando o bairro São João são dois canais de macro drenagem que vai cortar o bairro São Carlos então é um dos bairros também penalizado que, ah, não sai asfalto aqui não vai sair mesmo se não fazer a macro drenagem para desafogar aquele volume de água da rua Yamaguti Canquite que ali não comporte então está vindo dois canais um desses canais vai passar ali para o lado da base da polícia rodoviária estadual ao lado do cruzar a avenida Clodoaldo Garcia do Big Marge que eu já deixei as passagens de água dos tubos quando nós revitalizamos a avenida e outra passagem próximo a um clube de vidro que logo à frente ali também é na região do São Carlos então são dois canais que o primeiro daqui do Big Marge vai atender o bairro Itamaraty ali entre a Clodoaldo Garcia e a Vila Aro ali que é a Rafael de Aro sabe? e a outro canal que é desse clube de vidro ali que eu estou me referindo ele vai atender uma região do bairro Vila Aro onde vai levar essa água lá para o córrego da onça e já estou finalizando também o projeto do bairro Vila Maria vocês aí do bairro Vila Maria Osmar Dutra já vai ser contemplado uma parte desse canal do bairro São Carlos que eu já fiz uma avaliação ali eu sei que o canal não comporta toda aquela água então já estou fazendo um outro projeto paralelo para poder nós fazermos um desvio e atender Osmar Dutra e Vila Maria então toda essa região da cidade também será contemplada com asfalto claro que primeiro precisa executar essas obras de macro e drenagem que já foram iniciadas e é uma realidade a gente tem tantas obras ainda para falar que não daria tempo da gente ficar aqui no RCN Notícias detalhando cada uma mas eu gostaria prefeito que o senhor falasse também da obra que dá acesso para o balneário e ontem também o senhor alterizou a obra ali que dá acesso para a estrada da estrada vicinal do Porto de Areia são duas obras também que conta com o apoio aí do governo do estado realmente essa obra do balneário público até o Estevam né que faz parte do Estênio o Joaquim e o da PTL nós temos observado ali os eventos quando eu comecei na primeira gestão a fazer o Réveillon lá no balneário nós já começamos termos o problema do congestionamento né de veículos e a dificuldade da parte do estacionamento e aí eu comecei já ter a visão de águia de que forma por conta do que o turismo ele é uma indústria do modo geral as pessoas ela não valoriza isso o emprego é contratado temporariamente ele tem os hotéis isso tem um giro muito grande e aí eu comecei a ter esse pensamento de que forma que eu iria resolver na vinda do governador quero deixar bem claro que até inclusive o ex-secretário da pasta da GESU que é o Eduardo Hiddle na época que a MS320 que é 96 quilômetros falou mas não tem o prefeito nós não temos esse recurso então vamos dividir em três etapas vamos começar pelo menos a uma das etapas aí onde desenvolver o projeto através do pedido do guerreiro do prefeito da MS320 claro que o sindicato teve a parceria né junto e com isso naquele momento o governador teve aqui eu levei ele até o balneário e mostrei essa área aonde está sendo apresentado aqui agora e ele me perguntou o que é que você precisa eu preciso do dinheiro entendeu eu preciso do dinheiro para comprar a área aí ele já de imediato ele não encaminhou aqui mas ele encaminhou na Jari Mercante um valor a mais para nós comprarmos a área e com isso nós compramos a área a nossa equipe já está fazendo toda a equipe da prefeitura essa daí que está fazendo essa obra de ampliação que é uma avenida vai ter iluminação de uns 1500 metros olha é bom para pedalar ali vai ser também vai ter uma ciclovia ao meio do canteiro com proteção de laterais e toda outra área é estacionamento entendeu tanto a parte de baixo como a parte de cima são 178 mil metros quadrados são sete alqueires a área entendeu e nós já estou vendo uma outra área paralelo por conta do que já com a visão para que Três Lagoas ela possa ter uma arena coberta para 15 a 20 mil pessoas acústica para shows para tudo quanto é que evento ser realizado neste local entendeu que mesmo que o município ele possa construir e diga-se de passagem fazer uma licitação para uma empresa privada administrar hoje com todo respeito nós temos aqui a área do sindicato que não oferece mais nem condições para eventos para exposições nem sequer estacionamento para quem vai lá naquele local então a minha ideia é essa claro que não vai haver tempo até o governador brincou falou se for o próximo governo não entra com a parceria de 20 milhão né para poder nós já começarmos mas com certeza vai ficar para outro prefeito mas eu vou deixar estartado toda essa particularidade porque quando nós falamos em obra a obra maior Ana e a vocês ouvintes é cuidar das pessoas é a parte da assistência social é da educação das nossas crianças e da saúde então ela envolve uma das essas são as maiores obras então todos os pensamentos primeiramente são focados a esse daqui para depois nós darmos sequência também ao esporte ao lazer como todos estão ganhando no nosso município e vão ganhar muito mais com certeza pois é já são oito horas em ponto já não dá tempo da gente continuar detalhando mais essas obras porque são 83 obras em execução na cidade são muitas obras mas uma próxima ocasião semana que vem eu volto aqui vamos fazer um outro combinado para a gente continuar detalhando essas obras porque são obras importantes e a população as pessoas precisam saber onde os recursos são investidos o que está acontecendo na nossa cidade tem o shopping popular que é o camelódromo nós temos a cidade luz nós temos a cidade da criança nós vamos falar tudo isso daí combinado isso não é invenção já é realidade você entendeu isso daqui tudo que nós comentamos aqui você pode ter certeza vocês aí né Ana mas meu muito obrigado Totó a toda a direção aqui do RCN a vocês ouvinte a vocês internautas nossos telespectadores é muito importante claro que é uma falha minha até não vir aqui mas sempre fui convidado as portas sempre abertas mas é muito importante nós sabermos e nós amarmos o nosso estado e o nosso município e para que isso tudo continue com esse grande avanço Ana não depende só do prefeito Ângelo Guerreiro não não depende só dos vereadores e do secretário não depende de cada um de você família Três Lagoense a fazer todas as avaliações antes de vocês apertar o teclado então essa é a grande realidade esse teclado corresponde a 48 meses então muitos já se arrependeram mas não adianta se arrepender então o arrependimento ele nos traz muito transtorno e retrocesso para a sociedade então não adianta nós termos uma boa parte que pensa e a outra não pensa então nós fazemos política de entrega não é política de blá 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 essa é a realidade e quem ganha é a população um abraço a todos que tenham excelente semana muito obrigado Ana muito obrigado Totó muito obrigado Marquinho e que Deus ilumine que seja uns dias aí recheado de muitas bênçãos a todos nós